A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O Espírito impuro suplicou, então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, os Espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Entretanto, ele disse, vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Caríssimo irmão, caríssima irmã, impressiona a delicadeza e ao mesmo tempo a firmeza com que Jesus se encontra diante de todas as situações humanas. Ninguém passa em vão perto dele. Para todos ele ter um gesto, uma palavra, um milagre que faz, a experiência da cura, o perdão, a misericórdia. Ninguém passa em vão perto dele. O que significa que naquele tempo e hoje e sempre, todas as situações humanas, sejam quaisquer delas, podem ser colocadas diante do Senhor e ele as transforma todas. No entanto, o texto que acabamos de ouvir nos coloca diante de uma situação difícil. Jesus faz o milagre, expulsa o demônio. Aquela vara de porcos se precipita no lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia. E as pessoas que ali viviam e cuidavam de porcos, e segundo a lei dos judeus, isso não era permitido. Mas o que impressiona é que as pessoas preferiram ficar com o seu lucro, criando porcos, do que alguém que pudesse libertar as pessoas. Até hoje, infelizmente, pode acontecer das pessoas preferirem o lucro, o proveito pessoal, ao invés de deixar que Nosso Senhor liberte de todas as amarras geradas pelo demônio em nossas vidas. Palavra de vida eterna.